Gente, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo já pedindo desculpas Tem muito tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal, hein E, e, quero já pedir desculpas por isso Também não tô fazendo live na Twitch Cria vergonha na cara, cara Desde que eu me mudei pra cá A gente teve muito trabalho Ainda tá tendo trabalho pra organizar a casa toda Então, por isso que eu precisava de tempo Pra poder me organizar Mas, eu estou com saudade de jogar com vocês E hoje nós vamos jogar o seguinte Vamos jogar esse joguinho aqui, ó Chamado Short Life Que significa a vida de um short Não, não é isso, tá, gente Short Life significa vida curta Que deve ser um jogo filosófico Eu não conheço esse jogo, me recomendaram Aperta o like e vem comigo Aparentemente eu sou essa pessoa aqui, ó Com um shortinho vermelho Combina com a minha camisa E é isso, eu tô barbudinho, tô cabeludo Cabeludo igual aqui mesmo Mas é só isso, play Vamos jogar, nível 1 Olha como é que eu morro Olha como é que eu morro Parece eu de madrugada Tá, já entendi Ah, tá, entendi Eu na posição de yoga Se essa espinha aqui bater em mim, eu morro Entendi Então eu tenho que, ó Eu tenho que fazer isso, ó Ó, 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 ó Olha a habilidade Olha a minha habilidade Olha a minha habilidade Amigos, tava escrito ali Pule aqui Vamos, vamos de novo Que agora eu já entendi Vamos lá Ó, ó, ó Aqui, ó, pega Aqui, ó, jump over Ah, não é jump Jump in É jump over Ou seria pra... Entendi Ah, neném Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha a habilidade Olha a habilidade, olha a habilidade E, 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 e Mano, essa pessoa tá com algum problema muito sério Sobe e pega a estrelinha Ok, pegou a estrelinha Dá pra, dá pra, dá pra trocar a lâmpada aqui Mano, aqui, ó Aqui em casa eu tô assim, ó Só trocando lâmpada, ó Ó, ó E o shotinho Eita pomba Meu Deus Ok, amigo Ok Eu não tava preparado pra esse jogo assim, não Mano, ok, vamos lá Então, ao menos, eu cheguei ao final Com um olho a menos Tá, mas quem precisa de dois olhos? Jump over Jump over é pular sobre Ó, pulei sobre Pomba Gente, foi um acidente Um acidente Um acidente Um acidente Ó, ó, muito bem O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Cês viram? O que que é aquilo ali, ó? Ó, barulho de choque, ó Ó, barulho de choque Dá pra entrar? Não, dá pra entrar Eita, eita Não é choque, não Ah, tá Já entendi Já entendi Pula, neném Isso, garoto Tá O que que essas coisas Essas Essas Essa cena é ridícula Tá, já entendi Ok, ok Vamos lá Corre, Franklin Corre, Franklin Corre Corre, Franklin Isso Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Ah, neném This way Hum É pra cair aqui Um minuto Pra eu me recuperar Dessa cena ridícula Ih, mano Tem tempo Agora que eu vi Tem tempo ali em cima, mano Ó, meu Deus Ai, pomba Ah, consegui, consegui Tá bom, vamos lá Ok, pra cá Abaixa Houve um erro de cálculo aqui Vai de cachorrinho Agora a gente pula aqui Ó, olha a habilidade Vai dar merda Vai dar merda, não vai Ó, olha a habilidade Viram? Viram a habilidade? O raciocínio irracional? Ê, 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 ê Ok Tava achando que era um mosquito Abaixa Abaixa Ah, não, 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 não Eu vou ter que subir no carrinho Não é? Isso Ah, neném Aqui, ó, a estrela Ê, ê, ê Tá Ó Ó, olha a habilidade, ó Deixa eu baixar aqui, ó De quatro lindas estrelas De quatro lindas estrelas Agora sai daqui Eita, pomba A cabecinha Não, vamo lá, vamo lá Ih, mano, dá pra pular com a cabecinha, mano Agora vai, agora vai É só fazer isso, ó Eu tenho que pegar isso daqui Pega, pega a estrelinha Ei, mas é pomba Ai, pomba Como é que eu faço isso, gente Calma aí Fica difícil Fica difícil, né, gente Vamo lá Pega essa daqui rapidinho Isso Ah, neném Tá, 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 tá Abaixa, abaixa, Franklin Tá, tá É aqui, ó Ó, ó Ah, neném Eita Eu nunca pensei Que eu fosse Ah, mano Eu entendi Meu Deus Que coisa horrível, amigos Long jump Long Tá aqui Agora abaixo Não é isso? É Ah, Franklin Ah, gente Aí ficou difícil Agora aqui eu tenho que chutar Só sai daí, Franklin Ó, ó Viram a habilidade? Viram a habilidade, ó Raciocínio irracional Ok, long jump Long jump Long jump É isso Meu Deus Enviou a estrela na bunda Meu Deus Ah Mandei bem zato Mandei Fiquei com uma estrela na bunda? Fiquei Mas mandei bem zato Tá, fique aqui Fique aqui Eita Pomba Ai, ai, ai Não explodiu Não explodiu Tá Um por um Não Não, não, não Ops Aqui Eu pegar a estrela aqui De volta Ok Agora vai Agora vai Não A pessoa resolve sentar Isso Foi quase Foi por pouco Agora a gente consegue Pega, ó Ó Ah, neném Ok Dá Uh Ah, eu acho que se eu subir aqui Esse daqui vai andar Não vai Não morre, não morre Só não morre Só não morre Só não Isso Ah, caramba Isso, garoto Boa, 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 boa Boa, boa Olha a habilidade Olha a habilidade Ok, meus amigos Esse foi o vídeo De eu explodindo Eu achei que o jogo Fosse Beijo pra vocês Prometo que eu vou começar A gravar mais vídeos aqui de novo Tá, prometo Prometo Beijo Fui